Dream League Soccer 2024, muitos de vocês pediram e aqui está, comecei agorinha com vocês, tá? Simplesmente abri o jogo e comecei a gravar o vídeo, então quem tá jogando já pode aí me dar algumas dicas, quem não tá jogando, vamos aprender junto aqui. Então primeiro a gente tem que inserir o nome do time assim que você abre o jogo. Já vou botar aqui o nosso saudoso Yosha FC, é isso, não tem segredo. Beleza, temos que escolher o treinador, eu vou escolher aqui qualquer um mesmo e vamos botar o nome dele de Lucas, né? Muita criatividade, muita criatividade, é isso. E agora a gente tem que escolher o capitão, temos o Enzo Fernandes, Vlahovic, Oblak, Merino, Dembélé, Isaac, Bruno Guimarães, olha que legal o Bruno Guimarães aqui, o Theo Hernandes e o Tomori, né? O melhor de classificação geral aqui é o Oblak, seria até interessante começar com um goleiro bom, né? Mas por que não com o Enzo ou então com o Bruno Guimarães? O Theo Hernandes também ali tem uma classificação geral bem alta, mas eu vou começar com o brasileiro Bruno Guimarães, tá? Então tá aí o Bruno Guimarães, aparece o jogador ali, deixa eu ver se dá pra girar ele aqui, não dá. Se eu clicar na cartinha também não faz nada. Beleza. Tá aí o nosso treinador, né? E vamos ver se esse jogo tá bom mesmo, porque muita gente falou pra mim que o jogo tá legal. Tipo, o Lucas grava porque tá muito bom. Cara, vamos jogar, né? Toca aqui no botão Próxima Partida e vamos te levar diretamente para a sua primeira partida, beleza. Então, bora jogar aqui, né? O nosso único destaque é o Bruno Guimarães. É claro, se vocês curtirem e o vídeo for bem, eu posso também fazer uma série, não tem problema, né? Olha o treinador Lucas, é isso. Olha, o gráfico, vamos ver. Tá, beleza, tá ensinando aqui. O gráfico não... Faz tempo que eu não jogo o Dream League Soccer 2023, né? O 2022 eu fiz série lá no Luskas Games, né? Nosso canalzinho que faleceu, infelizmente. Não é que faleceu, né? Mas eu nunca mais gravei. E o 2023 eu joguei pouco demais. E agora eu tô testando 2024, então assim... Me parece que o gráfico tá bem parecido, o gramado talvez mais vivo. Alguma coisa do tipo. Não dá pra correr, não? Ah, já toquei errado. Você perdeu a posse. Vamos dar uma olhada nos controles para te ajudar a pegar a bola de volta para a sua equipe. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa ter isso, não. Ô, louco. Deu um chutaço ali. Ó, aqui tem... Isso aqui eu lembrei que não tinha, hein? Aqui, ó, no mapinha ali você consegue botar equilibrado, defensivo, ofensivo e equilibrado como tava, né? Aqui a gente tem o quê? Esse R mais aqui. Vamos botar lá a bola atrás. Vamos tentar um chute forte? Tem que trazer pro Bruno Guimarães a bola, mano. Cadê ele? Chute alto, chute baixo, chute forte. Eu não sei o que ele erre mais lá em cima. Ai! Perdi a bola. Tá, vamos lá. Tem pressão, troca de jogador. Meu Deus do céu, né? Tô perdido aqui. Bora, bora. Fez a pressão e roubou. Isso. Cara, como é que faz o passe longo? Não tem? Olha o right. É rapidinho, tá? Ai! Por que que não foi o right? Chute forte. Hum, quase. Quase, quase. Temos aqui o replay, ó. Dá pra mexer como era. Ó, legal, velho. Legal. O lance do replay aqui. Eu não lembro se era exatamente assim. Mas aqui me parece bem livre pra eu poder fazer. Olha que legal, mano. Que da hora. Eu consigo ver o replay como eu quero aqui. Tem uma liberdade bem grande de mexer a câmera. Achei da hora isso. Aqui a gente pode selecionar o jogador. Eu acho que já era assim, né? Só que eu não lembro se era tão livre assim, ó. Que eu consigo, mano, botar a câmera praticamente onde eu quero aqui. Dar um zoom pra ver o cara. A gente pode até dar uma olhadinha no Bruno Guimarães. Vamos procurar o Bruno. Ali. Ah, o Bruno Guimarães tá legal, tá? O Bruno Guimarães tá legal, pô. Fala dele. A face dele tá daorinha. Olha aí. Capitão do time. Claro que ele é o único jogador conhecido que a gente tem aqui nesse primeiro jogo. Mas eu achei legal. Ele deve também ter um contratinho lá com os caras, né? Menino propaganda. Sei lá, alguma coisa do tipo. Foi logo que abriu o jogo e já apareceu ele pra escolher. Mandei o goleiro pra área. Dá pra fazer isso. Batedor de escanteio. Beleza. Quer dizer, eu pensei que eu mandei o goleiro pra área. Não sei. Ah, tá ali na área sim. Aqui. O que a gente faz? Jogada na saiada. E esse R mais que eu não faço ideia. Chute forte. Olha ele aí. Tá lá dentro. Fala do nosso Matz Hotz. O bravo tem nome. Lateral esquerdo holandês. Foi um cruzamento forte. Ele cabeceou direto no gol, tá? A bola nem desviou nem nada, mano. Fala do homem, ó. Gostei muito do replay. Bizarro. Tipo, é só replay, mas eu gostei, tá? É isso, cara. Esse R mais eu acho que é parada de replay. Uma coisa do tipo. Bora, bora, bora. Tira. Voltamos no goleiro. Ah, muito forte. Ai, ai, ai. Quase tomamos. Agora uma coisa que eu tenho notado é que em alguns momentos do jogo dá uma quedinha de framing. Eu não sei se tá em 60. Mas depois eu vou dar uma olhadinha nas configurações pra ver se dá pra mudar. Em alguns momentos dá uma pequena travadinha assim, ó. Não é que trava, né? Mas ele perde a fluidez. Dá pra sentir aqui. Pelo menos eu jogando consigo sentir. Não que atrapalhe muito, não. Mas é interessante, né? Não era pra acontecer, ao meu ver. Vai, marca, 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 marca. Intervalo. Por enquanto, Yoshi FC vai desfilando um bom futebol. Mentira. Jogando mal, mas estamos ganhando. Isso que importa. Vamos fazer... Cara. Essa pressão acho que não funciona coisa nenhuma, tá? Eu tô apertando... Ah, aqui vai outro... Ele seleciona outro jogador. Beleza, beleza. Eu tô acostumado com o EA FC Mobile, que o jogador vai automático em cima do outro, né? Isso é bom demais. Na marcação isso salva. Porque você não precisa ficar no touch aqui correndo atrás do jogador que nem um maluco. Aí quando tá próximo do seu adversário, você consegue fazer alguma coisa. Como é que dribla mesmo, mano? Deixa eu ver. Cara, lembra que tinha uns driblezinhos, né? Troca de jogador. Aí em cima, escapou. Troca de jogador de novo. Vai, 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 vai. Isso. Foi nada. Foi nada, juizão. Juizão está maluco. Alguns jogadores do seu time estão ficando cansados. Você deveria colocar um substituto. Para isso, pause o jogo e entre na gestão do time. Então a gente vai pausar o jogo. E aqui a gente tem gestão do time, estatística da partida, configuração de jogo. Deixa eu vir em configuração antes aqui. Economizar energia, tipo de câmera, distância da câmera. Vamos ver aqui na imagem. Homem dos jogadores, radar, beleza. Não tem nada sobre a questão do gráfico. Eu acredito que depois eu possa ver isso. Agora no meio da partida, não. Gestão do time. Então, jogadores cansados. Temos aqui funções também, ó. Bruno Guimarães faz tudo, né? Ele cobra escanteio e vai cabecear. Impressionante. Mas quem marcou o gol foi o nosso Hotz. O lateral holandês. Cara, como é que eu vejo a energia dos caras aqui? Tem que clicar em cima? Ah, tá do lado ali na cartinha, né? Beleza, agora eu vi. Quem é o jogador mais cansado? O Wright, tá bem cansado. E os zagueiros. E o próprio lateral que fez o gol. Eu não tenho nenhum lateral esquerdo. Então ele vai jogar no sacrifício mesmo. E vou improvisar esse ponta direita aqui no lugar do Wright. E é isso. Embora na área. Ai, ai, ai. O goleiro foi mal demais. Cara, agora eu também não sei se dá pra jogar com controle, tá? Eu tô jogando no touch, como eu falei pra vocês. Mas eu acho que não dá. E eu acho inacreditável que não tem nenhum jogo bom de futebol mobile que dê suporte pra controle. Não tem, simplesmente não tem. Os principais jogos, vai. Dream League Soccer. O EFC Mobile. O eFootball. Simplesmente as empresas não botam suporte pra controle. Cara, o DLS eu vou até checar depois. Mas eu acho que não tem. Tá? E, cara, é inacreditável. Porque, beleza. Você se acostuma a jogar no touch. Mas futebol é muito melhor jogar com controlezinho, né? Quase um golaço. Quase um golaço. E pra quem tá jogando, comenta aí. Eu acho que a jogabilidade deles é boa, tá, mano? A jogabilidade deles é gostosinha. Vamos dar um chute por baixo? Ah, mas é fraco. Eu acho que eu deveria ter segurado mais aqui o B ali. Pô, era pra fechar o caixão dos caras, né, mano? Tô louco. Errou. Só acho que o time deles é horroroso. Substituição rápida. Permite que você faça mudanças sem parar o jogo. Tá, vai. Já deixei ali pronto pra fazer a substituição. João Pedro. Vai, João Pedro. Vai na arrancada o menino João Pedro. Vai o João Pedro. Ninguém para o homem. Soltou no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Perdi, velho. Vai, Candeias. Boa. Viganato. Ó, o Candeias. Foi nada, vai. Juizinho, falta pra mim. Então foi falta mesmo. De fora, Dario. Um chute forte. Vai acabar, hein? Estreamos com aquela vitória. Primeiro jogo da história do Yoshi FC Mobile. O Yoshi FC Mobile não, né? Yoshi FC no Dream League Soccer é com vitória, né? É um time diferente, né? Surge um time diferente. Ó, ganha uma partida, gols marcados, jogos sem vazar, bônus estádio de casa. Parabéns você concluir o tutorial. Aqui está algo pra te ajudar a começar. Então diamantes e graninha ali pra gente arrumar o time e arrumar o estádio, aquelas coisas todas. Cara, o menu aqui deu uma mudada, né? Deu uma mudada. Aqui a gente tem desafios. Aqui a gente tem o nosso time pra, né, dar uma olhadinha. Assim, ficou legal também. Fisioterapeutas. Ah, isso aqui já tinha, é verdade. Isso aqui a gente pode contratar. 50% de energia, todos os ferimentos, ativos curados, caso a gente use o lendário ali, né? Temos também os auxiliares técnicos, estão aqui. Inclusive o Z1 ali, ó. O seu treinador ofereceu para treinar esses jogadores novamente por uma taxa. Aí não, novamente não. É porque o primeiro ali foi de graça, né? Estava mostrando como funciona. Mas nem quero usar, porque vai que eu monte um time, sei lá, contrato já algum jogador e eu consigo usar esses caras aí de graça. Temos recompensas, né? O passe de temporada grátis e o passe de temporada aí pago. Essa é a parada aqui, né? A gente já tem uma recompensa aqui. Resgataram nossas 20 moedinhas. E é isso. Aí a gente tem a Copa Bronze, já tinha também. Mesmo esquema, né? Tá ali o Yoshi, você vai enfrentar o Vizela. Temos aqui a divisão. A gente tá na última divisão, academia ainda. Se eu não me engano são 5 divisões ou 7. Lembro que era bastante, mano. E temos aqui a Copa Desafio Global, né? Que seria como se fosse uma Champions League, Libertadores. Claro que a gente tá aqui no grupo... Ah não, acho que é tudo misturado mesmo. Tem Inter de Milan, Barcelona. Aí, o nosso grupo tá da hora. Só time inglês, pô. North City, Nottingham e o Arsenal. Beleza. E bom, temos aqui transferências. Os jogadores são atualizados regularmente nas transferências ao vivo. Então fique de olho nas novidades e melhore a sua classificação de time para atrair jogadores melhores. Ah, legal. Bom, mesmo esquema aqui. Não mudou nada praticamente, né? Crack do mês. E aqui a gente pode usar diamantes para contratar um jogador aí interessante, né? Tem o Belehan. Imagina já começar com o Belehan 86 ou o próprio Harry Kane. Cara, sensacional, hein? Sensacional. Tem os olheiros também. Já tinha isso. Aqui o agente. O mesmo esquema. Dá para a gente liberar jogador. E aqui aparece os jogadores para a gente contratar. Loja. Mesmo esquema também. Pacote, pilha, moedas aqui. Cara, aqui não mudou nada também. Vamos com configurações avançadas para ver se tem a parada que eu falei lá do gráfico. Mas acho que não, hein? Eu não achei nada aqui que eu possa melhorar o gráfico. Tem aqui a parada dos controles. Ou então melhorar a questão de quantos frames boda ali o jogo durante a partida, né? Bom, e vindo aqui no meu clube, ó. Mostra o estádio. O mesmo estádio que começava no outro DLS, né? A gente consegue melhorar aqui o centro de treinamento todo. Acomodações, médico, estádio, comercial, recrutamento. A parte de treinamento também. Ó, os uniformes também, mesmo esquema para a gente fazer uniformes aqui, também não mudou nada. E olha só, tem treino. Até onde eu me lembro, não tinha treino antes. Agora você pode ficar treinando. Legal, legal, né? Vai meter um treino e tal, aquela coisa toda. Vamos tentar chutar baixo. Aquela hora eu chutei baixo, foi tão fraquinho. É, mas a minha mira também está horrorosa, né? Cara, o que me dá nervoso... Ó, quase que o Bruno Guimarães fez um golaço. É que não tem um botão de correr. Ou tem e eu não estou sabendo usar aqui. Vai, eu vou tentar chutar baixo de novo, né? É possível que eu vou mirar tudo errado. Aí, pô. Aí é caixa. Bruno Guimarães vão dar um chute alto ou forte. Será que chute alto é cavadinho? Deixa eu ver como é que é o chute alto. Ah, é tipo uma cavadinha mesmo. Então chute alto é cavadinho. Agora eu não sei como é que faz o drible, velho. Eu não lembro como é que faz. Chute forte. Golaço. Bruno Guimarães é uma bestinha enjaulada para o nosso time. Dá até para treinar pênalti, cara. Legal, pô. Vamos lá. Pô, isso é da hora, tá? Chute baixo. Ai, ai. Mano do céu. E agora é para salvar o pênalti e defender, tá? O local que você toca no gol é onde o goleiro tentará defender o pênalti. Então, ó, a gente pode já deixar antes de bater. Que legal também a luvinha, né? Mostra bem onde tá. Tudo bem, tudo bem. A gente vai melhorar isso aqui. Ó, não tô mirando tão mal, hein? Boa. Vamos ver se o nosso goleiro pega uma. Bruno Guimarães. Nossa, que qualidade. Agora vamos dar uma cavadinha. Vamos ver o que acontece no chute alto. No, cavou, mas cavou forte. De novo, Bruno Guimarães, né? Será que o goleiro vai conseguir pegar uma dele? Nada. Agora eu vou no chute forte. Vamos ver o que esse cara vai me aprontar. Ai, meu pai. Os caras são muito ruins, mano. Né? A classificação geral dos jogadores, a habilidade deles é muito fraca ainda. O Bruno Guimarães não perde um. Daí dá para treinar também falta e escanteio. Então, se a gente quiser treinar uma faltinha, dá para mexer no lado do jogador? Não, não dá. Vamos ver. Tentou ali por fora da barreira, né? De novo. Aí, ó. Ele quer meter uma curva ali difícil. Ah, agora dá para fazer, hein? Dá para fazer, hein, Bruno Guimarães? Ai, passou perto. Cara, eu sinto que é meio aleatório, né? Por exemplo, ele mandou com curva, mandou já chute forte. Todos eu apertei só chutar forte. Nossa Senhora. Vai lá. Dá para fazer, hein? Queria fazer um golzinho, mas... Queria que pegar a manha aqui. Bateu um monte de falta para... Aí. Quase, quase, quase. Vamos lá. Tem que ser na qualidade. Nossa. Que golaço. Que golaço. E tem ali o escanteio. Beleza. Gostei dessa parte de treino, né? E eu acho que a gente viu tudo. Já daria para ir para a próxima partida aqui, ó. A gente consegue ver o time dos caras. Também mudou um pouquinho, assim, a questão de apresentação dos times. Pelo que eu me lembro. Dá para mudar o uniforme por aqui. Dá para a gente mexer no nosso time também por aqui. E aqui é o menu, tipo, inicial do jogo mesmo, né? Tem aqui como ir para a parte online. Dream League Live. Jogue mais cinco partidas da carreira para ganhar acesso ao Dream League Live. Então a gente teria que jogar mais. Tem o recrutamento dos sonhos. Jogue mais onze partidas da carreira para ganhar acesso ao recrutamento dos sonhos. E tem aqui o amistoso, né? Jogue mais duas partidas para ganhar acesso às exibições. Cenários. Também tem que jogar mais sete partidas do carreira para desbloquear isso aqui. Então, veredito. Após jogar uma partida só. Detalhe, o Rodrigo está aqui, tá? Ali, ó. Rodrigo Menino Propaganda. Depois de jogar uma partida, eu achei que o jogo está mais bonito visualmente na questão dos menus. No jogo em si, achei parecido até o gráfico. Talvez o gramado está mais vivo, mas não achei uma mudança muito grande do gráfico. Gameplay. Legalzinha. Não era ruim a gameplay. Eu lembro que eu já achava legal no outro Dream League Soccer. Mas o que me incomodava mais é que depois de um tempo fica muito fácil, né? Inteligência Artificial não é muito boa desse jogo. Você joga contra CPU e ela é ruim. Ela vai ficar... Mesmo você jogando no nível mais difícil, tipo assim, não fica mais tão difícil depois que você pega amanhã do jogo, tá ligado? E aí eu acho que seria uma coisa que eu teria que julgar mais pra ver se isso foi melhorado nesse Dream League Soccer. No geral, eu ainda acho que é um joguinho legal. Ainda acho que é um joguinho legal. Se vocês querem mais vídeos de DLS 2024, comenta aí. E se vocês quiserem também outros vídeos de jogos de futebol mobile, comenta também que eu posso trazer pra vocês. Tamo junto e até mais.